Música Meu mundo você é quem faz Música, letra e dança Tudo em você é fugaz Tudo em você é quem lança Lança mais e mais Só vou lhe contar Ninguém consegue Música, letra e dança Luz alcança Tendo você, meu brinquedo Nada machuca, nem cansa Tendo você, meu brinquedo Nada machuca, nem cansa Então venha me dizer O que será Da minha vida Sem você Noite de frio Dia não há Um mundo estranho E aonde quer que você vá É lá Que eu vou estar Amor esperto Eu não vou te amar E tudo de lindo que eu faço Vem com você Vem com você Vem feliz Você me abre Seus braços E a gente faz Um país Você me abre Seus braços E a gente faz Um país Vem feliz Amém. Amém.